Opa, aí pessoal, aí ó, era escuro, né? Passei um latex aí, para ficar melhor para ver as coisas, né? Aí, ó, beleza? Falou, pessoal, até mais. Falou, pessoal, estou dando uma ajeitada aqui na ferramenta aqui, ó, dando selecionado em algumas ferramentas para poder levar para o serviço, né? Se faltar alguma coisa, é pouca coisa, mas olha aí, né? Serraçava, lixadeira, chave, praina, circulares, tem três, policorte que tem duas, tem essa ferramenta básica aí, para começar. E depois ainda vou, com certeza, vai precisar de mais. Falou, pessoal, estou parando por aqui. Ah, deixa eu mostrar aqui. Olha aí, já estou começando a organizar, já pintei, acabei de pintar, mas aí, pessoal, não tem jeito, risco mesmo. Mas isso aqui é para isso. Isso aqui é assim, eu pintei aqui, caso, um exemplo, né? Tem uma ferramenta aqui, né? Aí, de longe, você vê, né? Entendeu? É para isso. Então, valeu, pessoal. Porque ele preto, escuro daquele jeito, fica mais difícil, né? E a gente já não enxerga muito bem, então o branquinho assim já melhora. Falou, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu. Aí, pessoal. Ah, como é? A caixa de ferramenta, toda essa. Está escuro, pessoal? Choveu, né? Olha o tempo, como é que está. Choveu. Mas deu tempo. Falou, pessoal. Até já. Aí, pessoal. Choveu, ó. Mas deu tempo de guardar as coisas aqui, ó. Olha aí, como é que está. Ó. Está um pouco escuro aí, pessoal. Não dá para ver, mas as máquinas tem tudo aí, ó. Certo? Agora é só ir para o trabalho, né? Aí, aqui atrás aqui tem os fios, o rangueiro. Beleza, pessoal? É isso aí, ó. Ficou organizadinho. Está vendo? O branquinho aqui, ó. Olha como fica fácil de ver, né? Beleza? Falou, pessoal. Até o próximo vídeo. Osso de cristo. Aí, ó. Coloquei a torre pequena agora. Aí, colocando o motor ali embaixo, dá para colocar essa torre pequena que dá 2,80. Tem aí de altura. E a osso tem fato, né? Deixa eu ver. Ó. Olha lá. Olha que bacana. Olha a cabeça. Deu certinho, ó. Aqui ficou bom, ó. Ficou na reta aí. Né? Aí. Ficou ótimo. Falou, Cidigley? Acho que agora acabou. Porque tinha que fazer de ajuste aqui, agora acabou. Ele é 220, aí eu estou usando o transformador, né? Olha aí, ó. Toc, 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 toc. Beleza? É isso aí, ó. Já ficou aquela marca ali, quinha. Falou, Cidigley? Toc, tocou, 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 tocou